Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Dom Rafael ao centro, ao lado Dom Luiz Felipe e ao lado Dom Alberto, príncipes da nova geração que não viram a queda da monarquia em 15 de novembro de 1889. Esta bandeira que está atrás deles é a bandeira que estava hasteada exatamente no dia em que a monarquia caiu em 15 de novembro de 1889. Podem reparar que ela está desbotada, ao longo do tempo ela sofreu diversas mudanças. E os príncipes tiraram essa foto histórica com uma bandeira histórica. A bandeira que infelizmente parou de tremular em função do golpe dos escravocratas contra a família imperial. É esse golpe no que nós queremos reparar, restaurando a monarquia não por um golpe militar, mas sim por aclamação popular e através do apoio dos brasileiros que clamam por mudanças na política, já que os políticos atuais já não gozam de credibilidade e legitimidade perante a população brasileira. Somente a família imperial poderá representar nossa nação de forma plena e governando para todos. Ao centro, Dom Rafael, quarto na linha sucessora e ao lado, seus primos Dom Luiz Felipe e Dom Alberto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.